Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer viaja amanhã para a Ásia. Na Índia e no Japão, ele quer mostrar as oportunidades do Brasil em comércio e em investimentos. Vamos conversar então com o repórter Thaísa Dias, que tem todas as informações lá do Palácio Planalto. Oi, Thaísa. Oi, Leandro. O primeiro compromisso do presidente Michel Temer na Índia é a oitava cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele participa da reunião na cidade indiana de Goa no sábado e no domingo. A previsão é de que o presidente assine acordos de cooperação com os países do grupo, que representa cerca de 40% da população mundial. O BRICS forma uma espécie de aliança que busca força no cenário político e econômico internacional. A cada ano, ocorre uma reunião entre os representantes desses países. Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e em 2015 já respondiam por quase 20% do total. O crescente papel na economia mundial desses países emergentes e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pela imprensa internacional, se concretizasse. Em Ekaterimburgo, em 2009, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer, com isso, aumentar a participação desses países no processo decisório das agências multilaterais. O que se conseguiu desde então? O que se conseguiu foi uma participação ativa desses países no chamado G20. Outros resultados da cooperação entre os países do grupo foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia. Depois vieram Brasília, Sânia, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufa, na Rússia. Neste ano, a cúpula será na cidade de Goa, na Índia. Durante a reunião, devem ser assinados acordos sobre comércio, agricultura e diplomacia, o que mostra que o BRICS não é só agenda financeira. Presidindo o grupo em 2016, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS. Basicamente, a ideia é se juntar e levar adiante tudo o que já foi feito até agora. O foco da Índia está em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude. E ainda na Índia, o presidente Michel Temer tem encontro bilateral com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e com empresários para discutir oportunidades de investimentos e comércio. A Índia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Ásia e o Brasil é o principal parceiro comercial da Índia na América Latina. Em 2015, o intercâmbio entre os dois países foi de quase 8 bilhões de dólares. E depois da Índia, o presidente Michel Temer segue para o Japão. Ele chega a Tóquio na terça-feira para uma visita oficial, a primeira de um chefe de Estado brasileiro ao Japão em 11 anos. Temer vai ser recebido pelo imperador Akihito, terá encontro de trabalho com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e também com empresários. O presidente Temer vai apresentar aos japoneses oportunidades abertas com o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Michel Temer retorna ao Brasil na manhã do dia 20 de outubro, quinta-feira da próxima semana. É com você, Leandro. Obrigado, Thaessa, pelas informações. E olha, uma das medidas do novo ensino médio é a educação em tempo integral. Essa semana, o MEC publicou uma portaria que institui o programa nas escolas públicas. São mais de 570 escolas contempladas e quase 258 mil vagas. A carga horária dos alunos vai ser ampliada de 800 para 1.400 horas por ano. Para aderir ao programa, as secretarias estaduais de educação devem atender no mínimo 2.800 alunos e apresentar projeto pedagógico que vai ser avaliado pelo Ministério da Educação. E o MEC vai repassar ainda 2 mil reais as redes de ensino para cada vaga do tempo integral. E foram publicadas ainda as regras para o novo programa Mais Educação, que pretende melhorar a aprendizagem da língua portuguesa e da matemática dos alunos do ensino fundamental. Mais informações no site do Ministério da Educação. De Brasília, Beatriz Amidem. E atenção moradores do Distrito Federal. Em menos de um mês, o sinal analógico de TV será desligado. Então é bom se apressar para mudar para o digital. Imagem muito melhor, mais nítida e colorida. Assim será a TV de todos os brasileiros quando o sinal digital terminar de ser implantado em 2023. Mas no Distrito Federal, a troca do sinal analógico pelo digital termina mais cedo, no próximo dia 26 de outubro. Cada emissora fez o seu próprio grupo, disseminou o conhecimento da digitalização, criando grupos digitais, fazendo convênio com a sociedade, com as prefeituras, colégios e órgãos de sociedade que possam disseminar o que é a TV digital. Edilene é beneficiária do programa Bolsa Família. Como todos os outros que recebem o benefício, ela tem direito a um conversor digital de graça. Melhorou bastante para mim também, né? Porque aqui pegava o chuviscã na televisão, quando chovia, às vezes saía do ar e agora facilitou bastante. Esse aqui é o conversor digital da Edilene. O fio branco vai até a antena que ela instalou no telhado. O preto vai até a televisão. Pronto! Com essa instalação simples, a Edilene já consegue assistir televisão com qualidade muito melhor. Facilitou bastante. Ainda mais para a gente que tem criança, que gosta de assistir, quando saía do ar as crianças ficavam chorando, se zangavam. Aí eu peguei e a gente foi bastante melhor para a gente. No Distrito Federal, quase todo mundo já fez a troca. Os kits a gente tem, em valores absolutos, aproximadamente 250 mil kits. Isso representa, se a gente for considerar o público inscrito, já no Bolsa Família especificamente, 90% desse público já retirou. E, de forma geral, considerando todos os programas sociais do governo federal, um pouco mais de 60%. A gente ainda tem a expectativa de elevar esse número até a data do desligamento. E, posterior ao desligamento, a gente também vai continuar a fazer essa distribuição durante um tempo. É, mas quem mora na região deve ficar ligado. O bom mesmo é não deixar para a última hora. A gente recomenda sempre que se antecipe, não deixe para o final. No final pode ter algum tipo de empecilho e ficar sem ver televisão. Acho que ninguém quer isso. Então, a gente recomenda que, de fato, se adiante e faça a preparação. Vale a pena se adiantar. E, olha, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.